Oi, lembra que no último vlog eu parei nessa cena que eu tava organizando a minha estante? Pois bem, foi praticamente no dia que eu postei o vlog que eu gravei essa parte desse vídeo, esse timelapse. Eu tava fazendo isso pra organizar a minha estante de um jeito diferente. Ok que o horário não foi o melhor porque foi simplesmente dez e meia da noite de um domingo, mas o mais importante é que foi um pontapé inicial pra eu começar a organizar a minha casa. Acho que o primeiro vlog eu falei muito sobre me abrir, sobre vulnerabilidade, mas também porque eu não tava num lugar muito legal. Quando eu digo lugar é mentalmente falando. O que me tirou desse lugar não muito legal é que eu tava fazendo terapia e a terapeuta falou assim, sinto um fundinho de depressão. Gente, isso mexeu tanto comigo. Não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que mudar, não posso ficar deprimido. E aí eu comecei a olhar as coisas de um jeito diferente. Esse é o estado atual da minha mesa. Isso aqui foi coisa que eu comprei hoje. Gente, câmera, bateria de câmera carregando, aspirador de pó. E aqui ó, quanto mais você vai olhando, mais vai piorando. Temos as duas novas moradoras da casa. Três, né? Porque olha aqui, a Cailinha. E ela tem um telefone de base. Gente, isso aqui tá me incomodando. Eu tô feliz que minha máquina de costura tá arrumada, mas eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço pra aproveitar a máquina de costura. E tipo assim, tá uma bagunça aqui na minha casa. Então eu te convido a arrumar comigo. Se no outro vlog eu abri o meu coração e o que se passava na minha cabeça, eu vou continuar me abrindo mais dessa vez, é mostrando a minha casa. Porque é onde eu carrego as minhas energias, é o meu casulo. Eu acho que se eu fosse um bicho, olha, se eu pudesse escolher três bichos, um deles seria aquele que carrega a casa dele, sabe? Eu falei muito também de mudança e acho que assim, não tem como falar de mudança sem mudar o cabelo. Gente, eu cortei o cabelo. E eu amo o meu quarto, porque é o cômodo que eu mais gosto na casa. Eu gosto que as paredes são todas branquinhas. Esse foi um sonho que eu tinha de tipo assim, um quarto bem claro, me traz paz, descansa a cabeça. E eu amo que eu não preciso de muita coisa pra fazer sentido no meu quarto. Ele é bom porque ele tem pouca coisa. Aliás, esse quarto é bem grandão, acho que é o maior cômodo da casa. Ah não, é a sala. E a minha cama é queen, é uma colchões, um beijo, não é uma publi. A publi já foi feita, só porque eu realmente gosto muito desse colchão. Nesse dia, eu disse pra mim mesmo que eu ia colocar em prática as coisas que eu estava postergando. Pois bem, o box do colchão estava invertido. E eu pensei, bom, esse é o dia perfeito pra fazer isso. Será mesmo? Que era o dia perfeito. Agora que eu tô vendo aqui, gente, na hora eu percebi porque que eu estava postergando. Tá me entendendo? O guarda-roupa também é bem grande, só que ele é o único da casa, então poderia ser maior, porque ele já tá lotado. Quando meu namorado vem, não tem onde colocar a roupa. Ah, eu queria falar isso. Eu namoro à distância, tem sete meses. Então meu namorado ainda mora em BH, mas ele está olhando de ser transferido pra São Paulo pra gente viver juntinhos, casar. Ai, que fofos, né? Outra coisa que eu queria retificar é que, na verdade, esse quarto é mais do Link Antônio do que meu. Porque meu gato, ele é a prova viva da teoria que gatos alaranjados são mais carentes. Aqui temos uma prova de que a carência dele é infinita. Se eu for no quarto dez vezes, dez vezes ele vai pedir isso. Parece que aqui em casa tem um bicho pra cada cômodo. É o Link Antônio no quarto, a Malu no escritório e a Lilo na sala. Não tem condição esse gato implorar por tanto carinho assim. Ah lá, eu tô falando que cada bicho tem seu cômodo. Aqui, eu tinha organizado o escritório. Você vê que a estante tá bonitinha. Coloquei uma prateleira debaixo da mesa pra ficar mais oculta e caber as coisas que não são necessariamente bonitas de se expor. Deixa eu explicar aqui, estanto de caixa de sapato é porque eu ia gravar um vídeo pro Instagram e acabei não gravando porque tinha um monte de outras coisas pra fazer. Eu vou usar isso de gancho pra falar que esse é o quarto onde eu gravo os vídeos do YouTube e o conteúdo pras outras redes. Por isso que 80% do tempo ele tá bagunçado. Porque também é onde eu coloco as coisas que eu recebo, é onde eu costuro, guardo equipamento, etc. Ah, meu cenário não é pintado na parede. Agora eu vou me amostrar porque desligado o estúdio fica assim. E BUM! Ao toque de um botão, tô pronto pra gravar. No corredor que liga os quartos, temos o banheiro. Que no caso é praticamente o único que é usável na casa porque o outro pertence a Lilo Moreru. Logo mais pra frente do vídeo, você vai ver. Aqui o tour já começa a ficar um pouco tristonho porque meu banheiro precisa muito de uma reforma. Que não sou eu quem vai fazer. Porque o apartamento é alugado. Já que eu não serei o responsável por essa reforma, eu decidi abraçar o look vintage e pendurei algumas coisas com fita pra deixar mais bonitinho. E eu acho que cumpriu o propósito. Eu entro no banheiro e eu fico mais feliz. A coisa engraçadinha do banheiro é que o box é quadrado igual os que tem em The Sims. O combo bidê e vaso marrom me quebra. Não preciso nem elaborar. O armário, ainda bem que tem. Poderia ser mais bem pensado. E o espelho, além de todo descascado, ele é baixo. Por isso que eu pendurei o outro na parede ao lado. É isso. Nesse dia eu tava dando faxina. Uma boa faxina. Acho que eu vou até dar outra. Chegamos na cozinha. Ela é grande, mas ela é desengonçada. Parece eu. Tadinha, ela é muito tristonha. Nessa parte não sou eu mais, tá? Que eu tô alegre. Eu acho ela escura. Só tem esse negócio de luz. Mal aproveitada, porque tem muito espaço sem usar. Mas também eu não vejo muito jeito de colocar as coisas em uma disposição melhor. Por causa dos armários que são furados na parede. Minha vontade, claro, é de quebrar essa parede. Juntar a cozinha com a sala. Fazer um grande espaço. Mas, né? É um apartamento alugado. A pia da cozinha é baixa, tá? Porque eu sou alto e eu precisava de uma pia a minha altura. Mas, de novo. Não vou mexer com quebradeira, porque este é um apartamento alugado. Eu amo o chão. O chão e só. A cozinha é amarelada demais. E eu queria uma cozinha mais iluminada. Nem tudo cabe dentro dos armários. Esse armário pequenininho, de rodinha, eu trouxe do outro apartamento e assim ele ficou. Porque nem mexer nas gavetas eu mexi. Vou até ter ajuda amanhã, inclusive, de uma personal organizer. E eu trago os resultados pra você, tá? Que eu tô muito animado. Vai ser na cozinha e no quartinho da bagunça. Minha geladeira ficou com essas marcas durante a mudança. E eu acho que é melhor deixar as marcas aparentes mesmo. Pra me lembrar que toda mudança deixa marcas e que isso faz parte do processo. Na área de serviço, consiste em corredor, quartinho da bagunça e suíte também da Lilo com banheiro. Cabe aí máquina de lavar roupa, tanque, varal e lixeira. Aqui eu guardo meus muitos sapatos, material de limpeza, ração, equipamento, mala de viagem, etc, 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 etc. Eu quis deixar a sala por último por um acidente, mas também porque não é tão tristonha. Aliás, o cômodo mais tristonho da casa, porque o banheiro ficou caricato depois que eu coloquei os quadrinhos. A cozinha, não, a cozinha é mais tristonha, né? A sala tá ficando engraçadinha. Eu decidi gravar nesse horário porque tava entardecendo e tava uma luz maravilhosa. Mas, gente, minha câmera tava numa configuração automática e simplesmente ela deixou tudo muito escuro. E ficou um climinha mais intimista. Pois bem, a minha sala no outro apartamento era o cômodo principal que eu mais investi na decoração. Só que agora que eu mudei pra São Paulo, eu sinto que os móveis da outra casa me fazem pensar que eu, de fato, não me mudei pra São Paulo. Então, eu tô procurando uma coisa diferente. Até ganhei de presente um projeto de decoração e a gente vai fazer isso acontecer. Eu e a Casey, que entrou em contato comigo pelo Instagram, fiquei muito feliz. Mas eu queria que fosse uma sala mais Blair Waldorf e o Goins, porque eu tô nessa fase, né? De amadurecimento. De amadurecimento. Então, eu tô com umas ideias. Eu queria uma parede bem azul, clarinha, boazerri. Não gosto desse hack mais. Ai, muito industrial pra mim. Tô numa fase mais de adorno. E o industrial não preza pelo adorno. Gosto de coisas que tem um charminho, um apelo vintage, um rococó, sabe? Quando eu entrei nesse apartamento, a janela foi o que me chamou a atenção. Porque eu amo, 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 amo luminosidade natural. É como se eu tivesse duas televisões. Eu queria ver São Paulo de cima. Eu nunca morei num lugar tão alto como esse que eu tô morando agora. E isso me deixa muito feliz. Gente, essa é a minha casa. É perfeita? Não. Mas, poxa, me dá abrigo, né? É onde eu me recarrego. E eu fico feliz, assim, de poder arcar com uma casa em São Paulo. E tudo isso é por causa do meu trabalho. Não quero me emocionar. Gostou? Ah, me conta aí. Quero dicas de decoração. Eu tô nesse momento de realmente entender o que eu sou. O que eu gosto. Quem eu sou. Como eu quero me apresentar e ser visto. Eu sinto que ele é mais permanente. Porque, de fato, conversa com tudo que eu gosto. Tipo assim, gente, desse freio. I decoded myself. Eu tô me sentindo muito bem comigo. De estética, de gostos. Ah, eu sinto que eu encontrei minha personalidade, sabe? Eu fiz essa busca tão profunda. Ah, eu podia até fazer um vlog, né? Disso. Acho que eu vou fazer. Eu tô me amando aventurar nos vlogs. Ai, me faz tão bem editar esses vídeos. Você não faz ideia. Eu sinto que eu tava num bloqueio criativo, assim, do YouTube. Que eu tava numa máquina de produzir. E depois que eu postei o primeiro vlog. E teve tanta gente falando tanta coisa legal. Gente, eu quero continuar muito. Tô muito feliz, de verdade. Eu amo minha comunidade. Vocês são tudo. Não quero chorar. Beijo. Tchau. Te amo. Tchau. 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 Tchau.